Então, o que acontece? A corrente do Golfo, por exemplo, que passa por aqui pela ponta do Brasil, ela aquece no Equador e resfria no Ártico, afunda, sobe, aquece no Equador, sobe e é assim que funciona, é um ciclo. Quando você abre a porta da sua geladeira, onde é que você sente o frio a primeira hora? Nos pés? Porque o que está refrigerado é mais denso e desce e o que está mais quente expande e sobe, mais ou menos isso assim. Então, o que acontece com a água? Ela chega no Ártico, ela se enche de nutrientes e afunda, traz os nutrientes para o trópico. Aqui ela esquenta e ela... Então, esse ciclo é importantíssimo para manter o equilíbrio climático do mundo. E já está sendo alterado? Está sendo muito alterado. Como está sendo alterado? A gente tem um exemplo da desertificação do Cerrado, por exemplo, da desertificação aqui no Rio Grande do Sul mesmo. Mas lá no Ártico, o que está afetando esse ciclo? O que está mudando esse ciclo lá no Ártico? Sim, desculpa. Por exemplo, esse congelamento que está ocorrendo hoje, mais para o hemisfério norte, nos Estados Unidos, que está chegando agora para a previsão a 50 graus negativos, ele está tendo relação com esse... Muitos cínticos acreditam que sim. Porque imagina no verão, quando você usa uma roupa branca, você sofre menos de calor do que quando usa uma roupa preta. Verdade, todo mundo sabe disso. O branco reflete o color. O branco reflete, o preto absorve. O que acontece no inverno Ártico agora? Agora é inverno no hemisfério norte do planeta. O inverno Ártico, ele precisa ser frio o bastante para manter os regimes de vento da maneira como eles sempre funcionavam. Como eles sempre funcionam. Chama vórtex polar, esse regime de vento que está sempre no topo do Ártico. Precisa ser frio o bastante para que esse regime de vento não saia de lá. Como não é branco o bastante, porque o gelo de um ano de idade, ele não é tão branco quanto o gelo multi anos, ele não reflete de volta para a atmosfera a mesma quantidade de calor. Refletindo o calor, ele mantém aquele lugar frio. Ele não reflete tanto calor. Mais calor é absorvido pelas águas negras, no caso. No verão, esse é um problema seríssimo, porque daí não tem gelo, nada reflete, só absorve. A água, enfim, as águas dos polos são águas muito escuras, que não são como as águas do trópico. E ela absorve três vezes mais calor do que as águas no trópico, por exemplo. Mas, Ana, qual é o risco da exploração de petróleo lá? Eu imagino que a Rússia, por tudo que se fala, mas ela tem, deve, pelo menos, tentar respeitar as leis. As autoridades devem ter feito estudos. E a Shell também, né? A Shell também está subindo. Qual é o risco da exploração de petróleo lá? Se houver um derramamento, o que vai acontecer? Então, são dois os motivos principais por que nós acreditamos que o Ártico merece ser um santuário, como a Antártida, né? Tipo, um santuário onde não seja possível fazer explorações econômicas na plataforma, no mar Ártico. O primeiro motivo é, o aquecimento global está acontecendo pelo uso de derivados do petróleo. O aquecimento global, o uso de derivados de petróleo causa o aquecimento global que derrete o gelo do Ártico, o que permite que as companhias de petróleo se dirijam mais ao norte. Sem gelo, com o gelo derretendo, mais lugares ficam abertos para que as companhias de petróleo façam pesquisas e descubram novos lugares com petróleo. Novos campos de petróleo. Obrigada. Aí, o que acontece? Você descobre novos campos e, enfim, tem mais petróleo, usa mais petróleo e faz com que o aquecimento global aumente. Então, esse é um ciclo vicioso, sem fim, está aparecendo, sem fim, aonde vai chegar um momento aonde nem no inverno nós teremos gelo no Ártico e teremos plataformas de petróleo no cume do planeta. Então, o que acontece? No momento que você explora um lugar que continua sendo congelado durante o inverno, por exemplo, a plataforma na qual nós fizemos o protesto, ela tem sete meses do ano congelado em volta dela, é congelado. Tanto é que o nome daquela plataforma, ela é uma ilha artificial resistente ao gelo. Então, ela tem todo um sistema, né, dizem eles, porque aquela plataforma foi montada, foi montada de outras plataformas de petróleo dos anos 70, é uma sucata, aquele troço. Quando eles rebocaram a plataforma para botar no lugar, a plataforma não estava nem terminada, né, não estava finalizada, não podia trabalhar, é um caco o troço. Eu sei que no inverno, quando está tudo congelado, se nós temos, por exemplo, um derrabamento subaquático, o que é que tu vai fazer? Vai cavar? Vai abrir com uma motosserro o gelo? Vai chamar um quebra-gelo nuclear da Rússia para abrir, para tentar parar com o vazamento? E aí você tem um vazamento que pode durar... Sete meses. Sete meses, oito meses, nove meses, um ano, até todo o gelo derreter e você conseguir acessar o derrabamento. E nós temos grandes experiências de vazamentos aqui no Brasil, né? Sim, no Brasil, no Golfo do Médio, é. Você tem falado muito em energias alternativas, né, para evitar esse avanço. Claro. Você está em carro? Não. Justamente para... Porque, enfim, eu acho o sistema, né, o sistema de transporte público de Porto Alegre é um dos melhores sistemas do Brasil. Sabe por que eu não vou usar se está ali à disposição? Mas o mundo continua querendo muito petróleo. É, eu sei, é essa sede de petróleo que, enfim, que não dá alternativas para o cidadão, né, usar outros meios de transporte, por exemplo. Ou encontrar produtos nas prateleiras do supermercado que não tragam tanto petróleo envolvido naquele, né, naquela embalagem ou naquele processo. E é aí que entra a vontade política que eu tanto falo. É preciso vontade política para investir em energias renováveis e em alternativas. Para que o cidadão comum que está ali, que dirige o seu carro para o trabalho e que no supermercado ele não tenha a alternativa de levar o seu, enfim, de levar o seu pote, né, plástico. Ou de levar a garrafa de vidro, de leite, né, ou enfim, pessoas elas querem alternativas hoje em dia. Mas isso não parece, às vezes, meio utópico, na verdade, porque os países ricos até eles poderiam achar outras alternativas. Mas os países que estão em desenvolvimento ou países pobres, por exemplo, hoje a gente descobre bastante petróleo aqui na costa brasileira, na costa africana também. Os africanos ou o Brasil, eles teriam essas condições de outras energias renováveis sem tantos recursos, porque é uma energia muito cara. Eu queria complementar, e os gaúchos com carvão, tu estivesse com o governador Carso Geno conversando sobre isso, né? É, na verdade, assim, ó, eu acho que é desculpa, tipo, é uma desculpa meio furada, né, dizer que nós não temos... Como é que nós temos tanto dinheiro para investir na busca de petróleo no pré-sal, por exemplo, e não temos dinheiro para investir em energias renováveis, sabe? Isso é um contrassenso para mim. Se você tem dinheiro para investir em uma plataforma bilionária que está perfurando em um lugar ultra profundo, se você tem essa tecnologia, você tem dinheiro o bastante para investir em solar, por exemplo. Mas o retorno da energia do petróleo e o retorno da energia solar, como é que é essa relação? É a mesma. Na verdade, é a mesma. As pessoas vão estar pagando as suas contas de luz da mesma maneira, né? As pessoas vão estar usando os seus carros elétricos da mesma maneira, as pessoas vão estar buscando alternativas, entende? Enfim, a China hoje, assim, né, também é um país em desenvolvimento, e a China tomou um susto tão grande, agora, há uns dois meses atrás, com aquele, com a poluição em Pequim, que ela... Xangai? Pequim? Não me lembro a cidade agora. Só que eles ficaram, as pessoas estavam sufocadas dentro da cidade. E naquele, e tipo, uma semana depois, eles completamente mudaram o ponto de vista deles na produção de painéis solares, por exemplo. Você, Ana, participaria de um protesto aqui no Brasil contra o pré-sal? Você é a favor da exploração de petróleo, não é? Olha, em 2006, eu tive em Abrólios, né? E nós fizemos um protesto contra a Petrobras, porque ela teve a brilhante ideia de colocar uma plataforma a 500 quilômetros de Abrólios, né? Eu não sei se a plataforma ainda está em pauta, né, para ser colocada lá, só que não, sabe? Não tem porquê. Sim, eu participaria de uma ação contra a Petrobras no pré-sal. Sim, eu ficaria lá pendurada numa plataforma durante um mês, que é para atrapalhar bastante, sabe? Porque, na verdade, é a mesma coisa assim, os russos, eles tomaram essa ação como particular, né? Como eles têm alguma coisa contra nós, eles estão ameaçando a soberania do nosso país quando fizeram isso. Cara, o Greenpeace tende a anoiar e a incomodar todas as companhias de petróleo do mundo faz mais de 10 anos, sabe? E são ações na costa dos Estados Unidos, são ações no Golfo do México, são ações aqui no Brasil, são ações em todos os lugares do mundo, na Groenlândia, na Finlândia, na Noruega, sabe? Ana Paula, falando em energias renováveis, né? Existem várias formas de energia, e é uma questão hoje que se... Também, não deixa de ser polêmica também, porque aqui no Rio Grande do Sul existe um projeto para construir várias hidrelétricas aqui na região do Rio Uruguai, que pode impactar violentamente a fauna, o ambiente local. Qual é a visão do Greenpeace com relação à questão das energias renováveis? O que é... Por exemplo, aqui nós temos essa energia eólica que coloca aquele gerador, aquelas coisas imensas, aquelas turbina imensas lá, que também o pessoal fala que impacta a questão da migração das aves, né? Qual é a visão do Greenpeace com relação a essa questão das energias renováveis? O que seria melhor, assim, em termos ambientais, em termos de produção de energia, etc.? Então, solar e eólico. Porque, na verdade, existem várias pesquisas em vários países da Europa, né? Que provam que os moinhos a vento não matam mais aves do que as torres de energia elétrica. Que são as que nós temos aqui. Que são esses, né? Esses transformers. Transformers, né? Tipo, na Europa, eles também reclamam que, ai, porque está atrapalhando a paisagem, sabe? Não dá, é feio. E olha o que são esses transformers que a gente tem no meio do campo, do nada, né? Que são as redes para transmitir a energia. E, tipo, o problema das hidrelétricas, né? Enfim, ela é uma energia limpa e renovável, né? Só que o problema do lago de contenção é que ele fica, ele faz tudo o que ele inundou, ele faz apodrecer, né? Sem contar no deslocamento de todas aquelas pessoas, tribos indígenas, né? Toda a cultura que existe em volta daquele rio, né? Que eu não concordo, por exemplo, com a usina de Belo Monte, sabe? O Greenpeace, ele não concorda com a usina de Belo Monte, porque não é necessário. Mas não invadiu o canteiro de obras? Não, ainda não. Mas eu estive falando com uma pessoa que trabalha lá, na construção dessa usina, e ele diz, ah, a gente trabalha um mês e para dois. Porque vocês estão sempre lá, sabe? Então, a mesma coisa. O problema desse lago de contenção das hidrelétricas é que quando ele apodrece toda aquela matéria orgânica, essa matéria orgânica, ela libera metano. E metano é 30 vezes mais estufa do que dióxido de carbono, sabe? E é uma coisa que mantém liberando esse gás estufa durante anos depois da construção da hidrelétrica, sabe? Então, por quê? Porque se o Sol, ele emite, ele banha o planeta a cada minuto, a cada minuto, veja bem, com toda a energia que a humanidade já utilizou até aqui. Ana Paula. Sabe? É impressionante. Você falou que é contra a exploração do pré-sal, que faria protesto, invadiria também as plataformas aqui do Brasil. Mas o pré-sal aqui no Brasil, existe a lei aprovada pelo Congresso, os royalties vão ser investidos em educação e saúde. Não existe um certo antagonismo em ser a favor defendendo o planeta, mas ser contra algo que pode melhorar a vida da população? Mas eu quero que tu responda isso daqui a pouquinho, depois do intervalo. Frente a Frente faz um breve intervalo, nós já voltamos. Música Música Legenda Adriana Zanotto